Na sessão seguinte, a da apresentação ao protocolo, é tão grave o impeachment do Supremo que é protocolou, apresentou, levou lá, a mesa tem que ler na sessão seguinte. Mas parece que ninguém tá entendendo muito bem isso aí, eu acho que eu tô explicando mal, Giziane. Olha, é... uma pequena parte que eu pego, né? Até porque, denunciar o Pacheco por prevaricação. Quem é... de onde é que tiraram essa ideia? Porque você denuncia o Pacheco por prevaricação, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer a denúncia pra PGR. E a PGR... você acha! Não, o que eu falei é, não leu, como manda a lei, da voz de prisão em flagrante. Não é denunciar, que denunciar vai parar no Paulo Gonê, meu amigo. Vai ficar parado, aí todo mundo fica assim. Aí você joga a batata pro Gonê, que tava jogando a batata pro Pacheco. Não, eu não quero resolver, eu vou jogar a batata pro Gonê agora. Pra eu poder falar, agora, mas é a PGR, eu fiz tudo que eu poderia. Mas é exatamente... Obrigado, gente! Obrigado, gente!